Tá achando que eu sei só cantar em português? Eu sei cantar em inglês também, Beto! What they do? Everyone do it for life For life For life Caralho! DJ Menezes Abramado, manda lá O DJ Chosen Vai te dar uma massa DJ Chosen Vai te pegar Penetrar, penetrar Vai te usar Vou te marcar na publicação Vou te marcar na publicação Eu sei que tu quer fama Então vem sarrar no oitão Vou te marcar na publicação Vou te marcar na publicação Se é que tu quer fama Então vem sarrar no oitão Vou te marcar na publicação Vou te marcar na publicação Se é que tu quer fama Então vem sarrar no oitão I got my mojo working, baby Eu sei cantar em inglês também, Beto! Ela babou Venezes penetrou Ela babou DJ Chosen Vai te pegar Penetrar, penetrar Vai te usar Ah, 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 ah DJ Chosen DJ Chosen DJ Chosen A brava do mandalão O DJ Chosen Vai te dar uma massa Mandela, ah, ah, ah Mandela, ah, ah Mandela, ah, ah 24 por 48 é só ritmada Pois vai lá Vamos 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 lá